Você tá com aquela foto escura, aquela foto desfocada, tudo zoado aí e você precisa postar essa foto porque vai te ajudar na sua carreira política, na sua campanha eleitoral, ou seja o que for. Como tratar essa foto? Contratando um grande profissional de edição de imagem? Uma boa alternativa, mas hoje eu mostro pra você como é que você pode tratar a sua foto diretamente no seu celular com um aplicativo gratuito e ter uma bela foto com um bom tratamento assim, fácil, em alguns minutos. É sobre isso que eu vou falar nessa aula e nesse vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário pra eu saber se essa aula te ajudou ou não, se ficou alguma dúvida ou não. Primeiro, você precisa saber que uma foto não é só a edição dela, né? Uma boa foto começa pela captação da imagem. Uma foto de barreira, como eu falo sempre, um homem do lado do outro olhando pra câmera, político fazendo politicagem, você pode dar o tratamento que for na foto. Vai ficar uma porcaria, não é um post relevante, não é uma imagem que chame a atenção. Isso não vai gerar envolvimento nas suas publicações e ninguém vai se identificar com isso, ninguém vai se interessar por esse post. Então, uma boa foto começa na captação. Então, vamos pensar que você tem uma boa foto aí, só que ela ficou meio escura, meio desbotada, o negócio ficou assim estranho, sabe? Aquela foto que ficou ruim, porque foi na correria ali, captou com o celular de qualquer jeito. Então, é nesse tipo de imagem que a gente vai trabalhar pra que você tenha uma melhora nela. Pra que você tenha uma foto que já era boa na captação, mas ficou ali tecnicamente ruim pra que ela melhore. E pra isso, a gente vai usar um aplicativo que é o Adobe Lightroom CC. Você vai achar ele aí em qualquer Apple Store, Play Store, todas as lojas de aplicativos de celular de forma gratuita. Então, baixe Adobe Lightroom CC e a gente vai começar a trabalhar numa foto a partir de agora. Abrir o aplicativo, vai apertar tudo ali, vai colocar o maisinho e aí você vai selecionar a foto dentro da sua área. Abriu, a primeira coisa que a gente vai pegar ali é a questão do corte. Então, tem o cortar ali embaixo. A gente vai selecionar o formato de exportação dessa foto. Eu escolhi um por um porque é o formato ali do Instagram, do Facebook, mas você tem outras opções também. Mas, se você for usar pra essas redes, usa um por um. Ele já vai cortar direto no tamanho certo, como a gente já conversou em outras aulas. Já vai estar no tamanho ideal ali pra você postar. Você pode movimentar com os dedos pra selecionar o melhor corte. Tá aí a foto horrorosa que a gente tem ali como exemplo pra clarear. Então, a gente vai... tá escuro, a gente vai clarear no luz, exposição e ó... Vou puxando aqui o dedinho. Olha que legal. Clareou a foto. E eu posso mexer em outras alternativas também da questão ali da luz, como contraste, o realce. Posso também aumentar ou diminuir a questão das sombras na foto, os brancos, aumentar e diminuir os tons brancos, aumentar e diminuir os tons pretos. Outra coisa que a gente pode mexer também nessa imagem, já que ela tá meio desfocadinha, é na questão dos detalhes ali. Tem o ícone de detalhe, eu posso tornar ela mais nítida. Você vê que às vezes ela vai dar uma quebrada ali, vai dar uma pixelada nas fotos, né? Mas eu posso tornar mais nítida e aumentar o raio, diminuir o raio, aumentar e diminuir o detalhe. Colocar uma máscara pra suavizar essa nitidez. Reduzir o ruído dessa nitidez. Então, reduzir muito, ela ficou já quase desfocada de novo. Então, eu vou diminuindo o efeito de redução de ruído pra ela ficar mais, menos falsa, né? Menos fake. Então, você tem essas opções ali no detalhe pra mudar a nitidez, caso você tenha uma foto muito desfocada. E aí, outra coisa que a gente pode mudar nessa foto é a questão da cor. Tem a cor geral, então você pode mudar a temperatura, diminuir a temperatura, ela vai mais pro azul. Aumentar a temperatura, ela vai mais pro vermelho. O matiz dessa foto, a vibração, a saturação dessa foto. Então, você pode mexer nisso também. Tudo ali no seu olho, você pode fuçar à vontade no aplicativo. Aí, você também, ali no canto, tem a questão das cores individuais. Então, por exemplo, ó, tô mexendo só ali no magenta, né? No rosa vermelhado na foto. Então, mexeu ali na blusa, né? Tanto no matiz quanto na saturação. Ali na questão dos tons beiges, eu posso mexer mais na pele dela, ó. Posso mexer cor por cor, ao invés de mexer todas as cores de maneira geral. Tem ali os tons mais de amarelo, tal. Posso mexer tanto no matiz quanto na saturação e na luz dessa foto, né? Na luminância, no azul, a mesma coisa. E aí, pra não mexer geral nas cores da foto, mas eu mexer individualmente. Nas cores dessa foto, eu dou ali o concluído, né? Depois que eu acabar de mexer. Outra coisa que eu posso é na questão dos efeitos. Então, colocar uma textura na foto, né? Uma texturização de fotos. Depois vocês vão ver, dá pra colocar granulado. A claridade dessa foto. O chamado desembaçar, né? Você vê que tudo que você mexe, se você exagerar, a foto vai perder qualidade. Vai perder... Posso colocar a vinheta, ó. Então, aquele efeito, né? Das bordas da foto ser mais escura ou mais clara. Então, eu tô colocando mais escuro pra dar foco ao assunto, né? Posso mexer no ponto dessa vinheta, se eu quero ela mais curtinha ou tomando mais parte da foto. O granulado, então eu posso, ó, granular um pouco a foto, dar esse efeito mais de foto analógica. Mexer no tamanho do granulado, na aspereza ou na força desse granulado pra foto. E aí, eu posso ainda selecionar a perfis dessa imagem, né? Então, assim, já tem edições prontas, né? No aplicativo de cores e etc e tal. Eu não indico usar, porque se sua foto for muito ruim, ele simplesmente vai mudar a cor da sua foto. Então, vou usar aqui o que eu já tinha mexido, que é o cor, mas poderia colocar preto e branco. Dou certinho ali em cima, ó a diferença do antes pro depois dessa nossa foto. Olha, salvamos aqui a imagem. É isso! Você gostou dessa aula de hoje? Te ensinei como é que você pega uma foto ruim e dá uma garibada, uma melhorada nessa foto? Eu espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha resolvido esse problema pra você. E que a partir de agora, você não precise postar uma foto que seja ruim, que esteja escura ou que tenha algum problema. Simplesmente porque você não sabe como editar ou poste uma foto fora do formato porque não sabe como cortar. Espero que eu tenha te ajudado nisso mais uma vez. Espero ajudar na semana que vem, porque vamos ter outra aula também dessa, sim, passo a passo, uma aula rica dessas. E espero que você inscreva-se no canal e ative o sininho pra que continue recebendo e tendo a oportunidade de assistir aulas como essa. Muito obrigado e tchau! Tchau!